Velho caminho por onde passou Carro de boi, boiadeiro gritando Velho caminho por onde passou O meu carinho chamando por mim Caminho perdido na serra Caminho de pedra onde não foi ninguém Só sei que hoje tenho em mim Um caminho de pedra do peito também Hoje sozinha nem sei pra onde vou É o caminho que vai me levando 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 É o caminho que vai me levando